Estávamos realizando um patrulhamento nas mediações do Parque do Amaraty. Previsamos uma aglomeração de pessoas em atitude suspeita, muita reclamação de usuários, pessoas de índole suspeita. Procedemos à abordagem e, ao averiguarmos, constatamos que havia um mandado de prisão em desfavor do indivíduo. E quando dito para ele o mandado de prisão, ele tentou algum tipo de reação? Não, ele nem se mostrou suspeito, ele nem se mostrou surpreso. Mediante, foi solícito e colaborou com o trabalho? Sim, não houve reação, não tentou fugir. Quando avistou a guarnição, tentou, ele tentou disfarçar para evitar a abordagem, mas não tentou, não reagiu, não. Agora, essa ocorrência, o Sargento Pedrosa chama a atenção, primeiro, para o trabalho da Polícia Militar, quando percebeu alguma algazarra, foi lá saber o que estava acontecendo. E depois, tirocínio policial, na abordagem, quando percebe que uma pessoa tenta se desvencilhar, imediatamente é abordado. Sim, justamente, a Polícia Militar trabalha diuturnamente pela paz das pessoas de bem e recebemos diversas reclamações de algazarras, principalmente na área do Itamaraty, estaremos sempre presentes e atuantes. E os policiais que trabalharam ao lado do Sargento Pedrosa nesta ocorrência? Sargento Vercautren, soldado Balbino. Sargento Vercautren, soldado Balbino.